A CIDADE NO BRASIL Muito nervoso, este homem afirma ter perdido o filho recém-nascido nesta madrugada no Hospital da Mulher em São Gonçalo. Com mais este caso, passa para 10 o número de bebês mortos na unidade desde junho. A avó dos gêmeos, Rian e Raoni, foi inconformada até a unidade para acompanhar a vistoria feita pelo Conselho Regional de Medicina. Ela conta que as crianças morreram de infecção generalizada e que a falta de higiene na unidade comprometeu a saúde dos irmãos. Muita negligência, falta de higiene. A minha nora vinha visitar de 11 ao meio-dia, via a moça da pensão trazendo comida para as enfermeiras dentro da UTI. Passava a esquentinha e elas passavam o dinheiro dentro da UTI. Meu filho já viu motoboy entrando com a capa de moto dentro da UTI. Na inspeção, o conselheiro do órgão fiscalizador não encontrou irregularidades. Apenas afirmou que a maternidade estava trabalhando com uma sobrecarga de 30% de pacientes no mês passado. Dimos os prontuários das mães, todas essas que perderam bebês, de seus bebês também, para analisar se há causalidade entre os óbitos e eventuais doenças que elas pudessem ter, alguns problemas de saúde. Havia uma superlotação na maternidade. No entanto, pacientes denunciaram que uma limpeza no hospital foi feita justamente para receber os conselheiros do CREMERGE. A filha de Maria da Penha tinha uma cesárea marcada para as 8 da manhã. Por que eles não puderam fazer aquilo? Porque eles disseram que estava limpando lá dentro. O Conselho Regional de Medicina do Rio pediu ao hospital os prontuários das mães dos bebês para saber se elas já tinham algum problema de saúde ou se há relação entre as mortes. O CREMERGE vai enviar as informações, a vigilância sanitária e um relatório será entregue ao Ministério Público. No último fim de semana, a UTI neonatal do hospital foi fechada preventivamente. E apenas os partos de baixo risco estão sendo realizados. Este casal, que perdeu a filha Manuela, conta as dificuldades que passou na unidade. Ela com a bolsa rompindo, botaram a mão no soro. Enquanto isso, a criança estava falecendo na barriga dela. Eles falaram que eu não precisava nem ver o corpinho da criança, o feto, porque era um feto que não estava formado. A criança de 9 meses. Quando a gente viu o corpinho da criança, era perfeita a criança. Em relação à décima morte no hospital da mulher, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou que não houve nova morte de bebê. Das duas crianças que estavam na UTI, uma obteve alta e a outra foi encaminhada para uma UTI de um hospital conveniado. Na semana passada, a nossa equipe de reportagem flagrou as condições precárias da unidade de saúde. Do lado de fora, na calçada do hospital, havia até ratos mortos. No mesmo local onde são descartados os lixos hospitalares, funcionários uniformizados circulavam livremente. Sabe o que é que eu vou falar aqui para vocês? Numa boa, depois do exercício duro, penoso, sofrível, que foi a conquista da democracia, a gente agora tem que aprender a votar melhor. Eu mesmo já votei errado. Eu mesmo já confiei em pessoas que depois, eu como eleitor, me senti traído. Eu tenho certeza que o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, também já passou pelo mesmo problema. Então a gente tem que aprender a votar, acima de tudo. Porque só votando bem, a gente vai conseguir minimizar essa matança que fazem conosco e, consequentemente, com o dinheiro público. Porque simplesmente só fazem obra nesse país de fachada. E a saúde é uma grande fachada, é uma grande maquiagem, que cada vez mais extermina o ser humano. Sabe qual é o comprometimento dessas pessoas com essas famílias que perderam seus filhos? É zero! Eles não estão nem aí. Eles vão fazer aquelas sindicâncias que vão se perder com o tempo e tudo vai ficar igual ao antes. Ou seja, tudo vai ficar igual a nada. Porque na burocracia, eles se escondem. E, consequentemente, na frente de todos nós, eles vão dizer que eles são honestos, que eles estão preocupados. Aí vão fazer campanha política, vão chegar lá pra vocês e vão falar assim, olha, o hospital de São Gonçalo, nove crianças morreram, que absurdo. Eu vou resolver o seu problema, eu vou resolver o problema dessa população. É sempre assim que eles fazem. Então, né, tapinha nas costas e depois, facada em todos nós. Até quando a gente vai continuar vivendo dessa hipocrisia, dessa falta de vergonha, dessa falta de decência, dessa malandragem política que quer passar pra gente uma imagem que não existe e que nunca existiu? Até quando nós vamos viver no meio dessa lama, dessa atrocidade, onde as pessoas morrem em série? Só no Brasil morrem, por ano, 100 mil pessoas por infecção hospitalar. E sabe o que eles fazem? Nada. Ninguém vai preso. As autoridades nesse país não se responsabilizam por aquilo que elas fazem. Só isso. A impunidade é a grande madrinha. Eu não vou falar aqui em respeito a vocês, vou cebrando dessa sem-vergonhice. Entenderam, né? Recado da Santa Antarte.